Essa vistoria é de proteção. A finalidade da Força-Tarefa é verificar quais são os prédios em estado de abandono que coloquem em risco a situação dos pedestres. Essa vistoria é um complemento ao trabalho que já é realizado pela Prefeitura, só que agora, em fase de chuvas, o risco aumenta. Então, nós decidimos fazer uma vistoria ampla, multar e exigir a restauração ou até mesmo a demolição de partes da área que estão em risco, que podem causar acidentes. Já existem várias multas aplicadas que não foram pagas. Então, o trabalho agora é resgatar esses processos e, se for necessário, acionar a Justiça para que esses proprietários façam cumprir aquilo que a lei prevê.